Bom dia a todos, eu quero apresentar um pouquinho da nossa realidade aqui em Porto Alegre. Nós estamos na zona sul de Porto Alegre, uma região de bastante moradores, muitas casas. E aqui eu vou virar um pouquinho a câmera para vocês terem uma noção daquilo que está acontecendo. Olha só, ainda muita, muita água. Vou dar só um zoom aqui. Ele tem uma guarita, onde fica a segurança da rua aqui. Então, para vocês verem, nós estamos aqui do leito do rio, mais ou menos entre 300 e 400 metros do leito do rio. E aqui, só vou mostrar para vocês ainda, até onde a água foi. Até naqueles carros que estão mais acima lá, que a água foi. Então, ela já está abaixando. E aí, agora nós estamos em uma outra fase. Nós estamos na fase de limpeza já das casas, daquelas casas que, onde a água já está abaixando. Então, a gente já pode ir limpando essas casas. Porque a previsão agora não é de aumentar as chuvas, mas gradativamente o rio ir baixando. Então, a gente já vai limpando essas casas, né? Conforme a água vai baixando, a gente vai limpando as casas. O que eu preciso de vocês? Me ajudem para que eu possa comprar material de limpeza. Vassoura, sabão, detergente, desinfetante. Enfim, todos esses materiais de limpeza que a gente precisa para organizar novamente as casas, tá? Então, pode fazer essa transferência através do meu PIX, que é o CPF 033-680-659-04. Grande abraço a todos vocês, espero a doação, porque assim como a água vai baixando, a gente já está limpando as casas. E a gente precisa muito da sua ajuda. Abraço!